Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de, mano, peraí, os caras, tá sério, mano, e, mano, ó, tamo trazendo mais um episódio aí da série No Reload, dessa vez, é jogando com a K47 e ouro, véi. Tô na minha conta aqui, é uma das poucas armas que eu tenho, que eu uso na minha conta, e, mano, vamos lá, já quero avisar que eu peguei essa arma com, não, não dá Reload, eu peguei essa arma com os 50 tickets, que eu sei que a galera vai perguntar aí, e, mano, vamos jogar aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, peraí, tô com os caras do clã, agora, mano, não é pouca jeito não, é muita gente mesmo, peraí, vamos um por um, se apresenta aí, Ninja, se apresenta aí, Slow, se apresenta aí, Lucinaldo, se apresenta aí, quem é que falta? Giga, se apresenta aí, Giga, se apresenta aí, Giga, e ae, galera, então, Giga, como sempre, ele é o atrasado, tá ligado? Beleza, beleza, e se apresenta aí, Rani e Elson, e ae, galera, e, mano, vamos jogar aqui, tamo, peraí, peraí, ae, Ninja, eu vou, encosta aí, Ninja, encosta aí, Ninja, não, não, eu ia pegar a K, eu ia pegar a K, velho, Ninja, Ninja e a, a, a minha, minha pela, né? Você e sua arma tem a pela aí, M14zinha ouro, eita, e a pela, tá ligado? Tá certo, tá certo, Ninja, ah, mano, agora, velho, eu tenho, mano, cada um possui, eu sou muito azarado, só pego negu de respalda Caraca, desce o dedo, mano, eu fui dar tequinha, aí o mouse enganchou, aí vem o cara costa, aí, meu Deus, aí lasca, ô, mano, faz isso não, parceirinho Beleza, toma aí, valeu pelo aqui, parceirinho, obrigado, beleza, pegamos, dá cara aqui, mano, dá cara aqui, velho Ah, mano, não, faz isso não, velho, partiu pegar o ex desse moleque aí Sai, 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 beleza, pegamos aqui, toma, slow, slow, não vou morrer mais pra tu não, slow Slow Oi? Oi Agora sim, vai pro gol, Dinado Mano, desce o dedo, meu irmão, mano, eu não vou ter pena nessa gameplay não, eu desci o dedo e pronto Pronto Como estou, desceu o dedo Pra aí, deixa eu botar uma aqui pra descer Tá molesta, morra não Tem que ser natal, né Peguei o moleque ali no pre-fire Monster, tá ligado? Morre Eita, o moleque queria pegar a costa de faca ali, vai pegar, não, parceirinho, chega, chega não Ah, me deu a cara, o mesmo, não tá Deus, tá calado Pode falar, meu irmão, tô tranquilo Não, o dedão, mano, o dedão aqui foi Monster, velho É isso aí Não, mano, não, mata, caraca, que usa flecha em cada um possui Ah, tá, acho que eu vou perder pra tu mesmo, de pistola, velho Fala, é, Nilson Net da Xuxa, mano Ó mesmo, outro pegando de faca Beleza, já colamos isso aí Ah, velho Já colamos no Ace Não, aí o cara, ô mano, o cara nasceu ali, eu tentando matar o cara ali Assim, velho Não, mano, eu atirei na cabeça desse moleque, mano, 77, mano Não, faz isso não, parceirinho, na moral Vou mandar um salve aí pro John, um colega meu aí É nóis, mano Moleque CPT troll me matou ali, uma snipada, biita Mano, na moral, eu vou jogar aqui na moral agora Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me perdendo muito, tá ligado, no bagulho aqui Toma aí, parceirinho Eita, só, só vi um ali que ninja voou, feito uma fila da... Feito um toleto de bode Fala, Nilson Fala Naquela hora que tu, tu fosse lá no quarto, tu fosse dar um polimento assim, ali pra sair mais bonito, foi? Foi, pô Meu Deus Ele, ele esperou pro vídeo pra falar, tá ligado? Ó, é porque isso é sem cês tem o humor, né? Só acho que, liga pra ele falar isso Mano, na moral, peraí Eu tô, caraca, mano Tô dizendo a tua, eu tô muito azarado, velho Os caras só pegando de respaldo Você é louco? Faz a granadinha aqui não, mas Faz a granadinha não que tu vai morrer de todo jeito Eu quero ir pra Amélia, eu quero ela saber que tiver de que que não Essa porra, não é minha mesmo Aproveitar Eu acho que ninja colocou um abraço pra minha pela 77 de islo, eu também tava com o KKP Ah, eu tirei a Cris Um abraço pra tu Olha, olha a arma que ninja colocada, doido Meu Deus Ah, Natal, um abraço bonito de sua porra Não, ia aqui, ia logo a Natal, tá ligado, moleque, né? Claro, né? Se eu não posso sustentar na minha, eu sustento na dos outros Isso aí, meu parceiro Valeu, parceiro, e pelo que eu volto sempre Valeu, Ranioss, pelo que eu volto sempre Não, não Eu ia pegar o carro Ei, tá indo de nação de respaldo, lascou Ele subiu de novo Eu dei um pito ali bonito em ninja, mano Ei, tu bicho passeou aqui, meu Deus Não, mas eu não falei em média nem da que eu morri Ah, não, não, ninja, não Não morre, velho Ei, essa agora foi imoral, velho Ninja deu duas vezes de respaldo Beleza, parceiro, valeu pelo que eu volto sempre Pera aí Dá um pulinho aqui Mano, não tem ninguém aqui Valeu, parceiro Ei Essa não tá mais Se tu estiver gravando Faz o que, mano? Renan do Grau Dá um salve aqui pra ele Acho que ele vai pedir um salve Aí, pera que tu se eu tô gravando Tô, mano Salve aí pra tu No vídeo tu vai ver, parceiro 92, mano Ah, o mouse Mouse engasgou aqui Ah, parceiro Tu acha que eu vou Eu vou de respaldo Tu vai de arrematar, parceiro Pera aí Aí o cara Opa Opa O moleque foi esperando ali Tomou só na bênção do queixo Bonita Ah, Guiga Guiga, não acaba a festa não, Guiga O cara tá na moral aqui Destrói Fala O bicho lá do clã do Invictus Pediu pra tu mandar um salve Um salve Como é o nome do clã dos caras? Clã do Invictus Clã do Invictus, mano É nóis É porque esses clãs assim, tá ligado? Todo mundo Que lixo, véi Todo mundo tem esses clãs de clãs Matou aí, caralho Atrás da caixa Ah, mano Eu ia matar o moleque, véi Cara, o moleque fechou aqui Caramba Aí, eu vou matar você Eu vou matar você Aí, aí A Cacá Fênix Que linda, véi Deixa de ser babão, Ninja A Cacá não é bonita, não Sou mais minha ouro Lucinal do hack, mano Ah, mano Ó, ó Isso que eu tenho raiva, mano Na gameplay da Cacá Eu falei disso Que eu fico apertando o botão direito Com ela, mano Beleza Ah, pega o moleque aqui Vem, Nilson Sai de respawn, parceirinho Caraca O moleque me pegou de respawn Eu matei ele Massa Quer um balão agora? Não, pão doce Aí é com o Rani Elson Essa daí Não, não sei de nada, hein Só sei que os cara Os cara que tiram O Rani Elson Bora, bom Sentado na minha granada Só Só o Cry Foi mal parceria Pelo que o valeu Aí volta e sempre Aqui é que nem mercadinho Tolitinho de bode Dá cara ali, mano Oxi Slow cagão Mano Tu tá positivo, Slow? Não Mas tô quase Não Aí ele fala Não, mas tô quase Tá ligado? Meu amigo, Slow Tu vai ficar negativo mesmo no vídeo Slow, tu vai Aquela outra lá, né? Não, não Não venha não Não venha não Vai ficar negativo mesmo Não tem nada Ah, mano Eu ia passar uma faca, véi Tava sem bala de tudo, mano Quando a pessoa tá jogando bem Só nunca sai Só nunca sai, tá ligado? Beleza Pegamos ali Não, não, não Ó, ó, véi Eu dei a coronhada de novo, véi Ah, deu 24 do cara só Eu dei a coronhada de novo Ó, mano É isso que eu acho ruim nessa cá A única coisa que eu tenho que parar de dar É essa coronhada, tá ligado? Eu fico Mano Isso é uma agonia É um agouro Tira isso, ninho Beleza Já pegamos aqui no dedão Mas foi Beleza Valeu pelo que o parceria volta e sempre Valeu pelo que o parceria volta e sempre Não, parceria mata não, parceria Valeu pelo que o parceria volta e sempre Aí acaba a bala de tudo Aí lascou Aí Não, ninja Eu tava de pistola, ninja Não, não foi eu não, lixo Papar meu kill Papar meu kill, tá ligado? Foi giga Aí o cara quer pegar mesmo de katana, mano Aí tu Daí tu tá me chamando de tolete de pod, mano Aí, peraí Caraca Aí o cara Seu lixo Tome Ô, ninja Não embaça não Não, eu tava de respaldo Eu faço e introduzo minha cara No seu olho e fiz rugoso É doente Aí vem o cara que gosta aqui, mano Eu troquei pra pistola Não sei porquê, tá ligado? Aí, stride Positivo Passei Oi Mano Slow positivo Meu Deus do céu Merece um like Merece um like Slow positivo Para, mano Mas eu vou dar uma desanimada em você Só vale quando acabar a partida Vê, slow Aí é mancagem Quando acabar a partida Você terminar positiva Aí a reconversa Não, giga Não, faz isso não, giga Não, eu vou usar a tal Pegar daquelas coisas Foi mal, pânico Pelo que eu passei ali Tamo junto Salve pro pânico Aí é nóis, mano Beleza Já pegamos aqui Aí vem o cara de Porra, não entrou no buraco Peraí, vamo, 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 vamo Não, mítico Caraca A galera viu, mano Aqui na face Eu chego Eu fui pra frente, véi Com a facada E aí A Guilherme tá reclamando da neta Essa neta da xuxa de giga E esse Esse Renan do Grau aí Que apareceu É, moleque Ele querendo passar a faca Deixa o cara Que ele aparecer Que ele tá Ele acertou Na hora que eu tô gravando Tá ligado? Valeu pânico pelo kill, mano Volte sempre Pra que que nem mercadinho Eita Nada a ver ver esse ninja Você tá falando nada a ver o que? Comigo? Não, é ninja ali, mano Eu tava na trocação Ah, mano 33, mano Embaça não, mano Ah, é o papacinho de uma véia Epa Não, não, não Caraca Aí, mano Peguei Sai daqui, mano Tem moleque aqui Eu vou sair daqui Vai nascer Minhas costas aqui Eu falei o que? E é logo o ninja Toma aí, parceirinho Obrigado pelo kill Volte sempre Pera aí Deixa eu subir Eita Eita Agora ninja Gostei, ninja Gostei Ah É, mas agora Eu tava disputando Esse povo entrou aqui No meu quarto aqui Ah, caraca Caraca, eu nem me toquei Rapaziada, a gameplayzinha Vai chegar ao final aí, mano Positivo Pera aí Segure-se lá Até o final Rapaziada, tu gostou Deixar aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Tá ligado Mano, se tu gostou mais aí Dá-se nos seus favoritos Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Mano, vou deixar Quem tem canal aqui Eu vou deixar na descrição Mais precisamente Valeu Chega ali Valeu, tá ligado Mas, mano, é nóis Curta minha página Me segue no Twitter Falou Caraca Eu nem pedi pra assistir Pedi ainda, Guilherme Mas tudo bem E, mano, é nóis Infelizmente não devo fazer Os 100 kills É porque, mano É no reload, velho No reload Beleza, pegamos aqui Vem, vem, vem Não, não, mano Falou, rapaziada Fui, valeu Fui, positivo Não Fui, services Fui,所有 Fui, goodbye Fui, scène